Ciência de dados se tornou um termo popular, mas ao mesmo tempo tornou-se um termo enigmático, porque as pessoas estão colocando um monte de coisa lá dentro. Então, você vai lá e olha a estatística, computação, aprendizagem de máquina, conhecimento de domínio em uma área, na outra área, e aí você vai colocando tudo nessa caixa chamada Ciência de Dados e você acaba se perguntando o que afinal de contas é Ciência de Dados. E se, quando a gente lida com Ciência de Dados, a gente está fazendo alguma coisa diferente do que a Ciência em geral. Eu sou o André e esse vídeo faz parte de uma disciplina de Ciência e Visualização de Dados em Saúde, que eu estou dando com um grupo de outras três professoras na Unicamp. E, nesse vídeo, a minha intenção é introduzir a percepção da Ciência de Dados através de alguns casos práticos. Então, a minha intenção aqui não é fazer a definição formal do que é Ciência de Dados e quais são os domínios, mas é mostrar para vocês, a partir de um conjunto de casos, por que surge essa noção importante de Ciência de Dados. Então, a gente vai começar com o problema. Um problema. A gente vai fazer isso. A gente vai pegar problemas, vai analisar problemas e vai se perguntar Por que a gente, hoje, se preocupa com essa questão da Ciência de Dados. Bom, e nesse primeiro problema, a grande questão interessante é quando você toma medicamentos, o laboratório e testes que são feitos nesse medicamento antes do lançamento dele, definem um conjunto de efeitos colaterais. Mas é óbvio que, quando isso cai na população, novos efeitos colaterais surgem. E há sistemas que fazem a vigilância, que vão acompanhando esses efeitos colaterais e vão catalogando. Só que um problema mais difícil do que esse é como é que eu determino o efeito colateral quando duas drogas são combinadas, dois medicamentos. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, se você não estava tomando nada e você tomou um medicamento e você tem um efeito colateral, é mais fácil você perceber aquele efeito colateral. Porém, às vezes, tem um efeito colateral que surge porque um medicamento A está combinado com o medicamento B. Cada um isoladamente não gerava esse problema, mas quando você toma os dois juntos, você gera um efeito colateral. E esse é um problema mais difícil. E você pode estender esse problema para 3, 4, 5 medicamentos. Então, uma das questões que tem instigado pesquisadores é como é que você conseguiria usar o poder computacional para conseguir detectar esse tipo de situação. Aí eu recomendo que vocês assistam esse excelente vídeo do Ross Altman falando de uma pesquisa que ele desenvolveu, que é a pesquisa que eu vou tratar aqui, eu vou mostrar nesse vídeo, que é o problema número 1, em que ele investigou justamente isso. O que acontece quando você mistura medicamentos e como é que você pode usar os dados, como é que você pode analisar um conjunto massivo de dados para poder entender esse tipo de coisa. Então, eu vou estimular vocês a olhar artigos, porque além da palestra, ele tem artigos científicos onde ele escreveu os trabalhos e são artigos interessantes de ler e eu vou comentar alguns aspectos aqui sobre como ele tratou essa questão. Então, aqui estão dois artigos que ele tratou. e eu vou retomar para analisar agora o trabalho do Ross Altman, eu vou retomar o CRISP, que foi extraído de acordo com o que a Paula apresentou na aula anterior, que é esse pipeline, ou esse workflow que a gente segue quando a gente quer trabalhar com ciência de dados. Então, ele é desenvolvido em etapas, se você não conhece isso, talvez seja interessante se assistir o vídeo anterior, mas toda vez que a gente vai fazer um trabalho de que a gente tem intenção de trabalhar com ciência de dados, habitação de conhecimento, a primeira coisa que a gente faz é trabalhar na seleção dos dados. A gente quer, então, selecionar que dados que a gente precisa para encontrar a informação que a gente quer. E aí, essa pesquisa que ele desenvolveu, ela foi feita, inclusive, eu recomendo, sinceramente, que você dê uma pausa nesse vídeo e assista o vídeo dele antes. Ele vai enriquecer bastante o que eu vou mostrar aqui. Então, ele coletou dados de o que a gente chama de Adverse Event Report Systems, que são sistemas onde pessoas, ou entidades, ou médicos, eles podem registrar efeitos colaterais de medicamentos que foram tomados. Certo? Então, isso vem de clínicos, pacientes, companhias farmacêuticas. Por exemplo, a FDA tem um sistema desse, ele coleta dados sobre efeitos adversos. Ele tem o FHIRS, que é o FDA Adverse Event Report Systems, que ele usou, como a gente vai ver, para fazer essa pesquisa. e aqui você olha a quantidade de eventos reportados. Aqui ele tem um dashboard. Então, a gente está vendo aqui 20 milhões. Não é pouca coisa. É informação para caramba. E aí é que é interessante, porque a gente começa a perceber uma das características da área que a gente chama de ciência de dados, que é essa crescente disponibilidade de um volume cada vez maior de dados. e que agora, usando a computação, a gente pode explorar esse grande volume de dados para descobrir padrões, descobrir informação. Então, aqui há uma pergunta, quantos Advent Reports, quantos notificações de efeitos colaterais foram coletados do FGA e quantos do Canadá, porque eles também coletaram dados do Canadá. Então, aqui é para mostrar a quantidade de dados que eles usaram na pesquisa que eles fizeram. Está certo? Então, eles usam realmente uma quantidade grande de registro e aí a gente entra naquela coisa da estatística dos grandes números. onde, quando eu tenho um volume muito grande de dados, eu tenho mais capacidade de detectar padrões nesses números. Aqui eu fiz um resumo de vários bancos de dados que eles usaram para desenvolver essa pesquisa. E aqui, novamente, entra um outro aspecto que a gente vê recorrentemente na ciência de dados, que muitas vezes você vai precisar coletar dados de diferentes fontes e ter a capacidade de combinar esses dados. Converter, transformar e combinar. Aí é que entra a próxima etapa do processo que é o pré-processamento e a transformação. Nessa etapa de pré-processamento e transformação, você tem todo um trabalho de como você vai converter os dados de cada uma dessas fontes para um formato comum, como é que você vai combinar esses dados, está certo? E também como você vai fazer uma filtragem porque tem muitos dados que tem viés e etc. E a gente vai comentar isso aqui. Então, uma das coisas que eu queria comentar com vocês é que cada vez mais os dados estão seguindo esquemas de classificação mais formalizados. Existe uma área da computação chamada ontologias. eu vou mostrar um pouco mais para frente onde trabalha-se nessa representação cada vez mais formal do conhecimento. E isso é muito importante, por exemplo, quando você quer classificar coisas, quando você quer unificar nomenclaturas, quando você quer ligar dados. e cada uma dessas bases tem seguido alguns padrões de nomenclatura para medicamentos, para efeitos colaterais e esses formatos eles têm ajudado a interligar os dados. Então, aqui eu quero chamar a atenção que essa escala mostra que você pode ter níveis diferentes de formalização. você pode ter desde catálogos, os catálogos já são bem úteis quando você tem catálogos, por exemplo, de nomes de medicamentos, por exemplo, mas você pode ter glossários e taxonomias. Taxonomias você já vai estabelecer relações entre as coisas, então você pode dizer que uma coisa é mais genérica do que a outra, a outra é mais específica. Tesauros, aí você já pode acrescentar sinônimos, antônimos e outras coisas assim e você pode dessa maneira. Então, essa é toda uma área que é importante e que foi usada nesse estudo, por exemplo, para fazer a conexão entre bases diferentes. Daí, uma outra coisa importante que você vai ver nessa etapa onde você prepara os dados é como é que você considera o que a gente vai chamar de viés. Então, o que eu quero deixa eu pegar aqui o artigo original. Então, eu estou trazendo aqui um dos artigos que eu cito aí, que é o Data Driven Prediction of Drug Effects on and Interactions. A palavra Data Driven é que é essa aqui, é uma palavra que é muito usada nessa área porque a ideia é que você não vai fazer nenhum experimento de laboratório nesse momento, nem nada, você vai, começa dos dados, você coleta dados, muitas vezes dados que já estão disponíveis aí e a partir dos dados você vai descobrir conhecimento. Então, eu estou chamando a atenção do artigo por quê? Porque aqui eu quero, vocês estão vendo alguns destaques na introdução onde tem uma excelente parte que eu recomendo que vocês leiam que ele fala sobre como os dados são preparados e isso é uma coisa que é uma base importante para pesquisas de qualidade você saber preparar bem os dados e o que que a gente chama de preparar? Ele, por exemplo, considerou que os dados eles podem estar desbalanceados e estavam desbalanceados por quê? Tem medicamentos que são subreportados por várias razões por exemplo uma das razões às vezes é que os clínicos que fazem muitas das notificações tem alguns medicamentos que eles acham que é mais importante notificar e outros que não é importante e aí eles decidem e isso gera um viés porque muitas vezes eles podem estar deixando passar alguma coisa muito relevante depois também por exemplo novas drogas novos medicamentos que eles não confiam muito eles tendem a fazer mais notificações do que outras então isso gera um desbalanceamento na base depois tem por exemplo um fenômeno que ele chamou aqui de oversampling que é você ter uma quantidade excessiva de amostras de um único medicamento por exemplo esse medicamento aqui ele teve uma ele caiu nas mãos da mídia e por muito tempo a mídia ficou falando sobre ele e aí você teve um aumento significativo das notificações desse medicamento comparado com os outros então você tem que corrigir esse tipo de coisa e o artigo mostra várias técnicas interessantes para fazer esse tipo de correção usando estatística outra coisa interessante que ele mostra é que muitas vezes você está tomando uma droga para para diabetes e um dos efeitos que é reportado que é notificado é a hiperglicemia e aí você pode querer concluir que essa droga está gerando hiperglicemia mas na verdade o que acontece é que a pessoa está tomando essa droga porque ela tem diabetes e diabetes gera hiperglicemia então existe uma raiz comum por isso é muito você tem que ter um cuidado muito grande também tem que fazer um tratamento para você não confundir causalidade porque isso causa isso com o fato de que ambos tem uma causa comum que está gerando as duas coisas então elas são correlacionadas mas não é uma relação de causalidade e aí nesse artigo ele discute e aí eu recomendo que você dê uma lida várias técnicas formas de lidar com essas questões minimizar nunca é possível você acabar completamente sempre vai haver um grau de diferença mas dá para você trabalhar bem os dados aí entra a parte de mineração e essa parte é a parte empolgante do processo que quando você tem os dados na mão e agora a gente quer descobrir conhecimento a partir deles lembrando que a nossa meta aqui é saber se drogas combinadas tem algum efeito colateral que a gente não tinha percebido que era por conta da combinação delas então note que muitas pessoas podem ter notificado esse problema ou esse mal estar ou esse sintoma mas essas pessoas que estão notificando elas não estão cientes de que é porque combinaram os dois medicamentos isso é muito comum não é elas não prestaram atenção até porque às vezes as pessoas tomam 3, 4 medicamentos e não sabem que aquilo ali surgiu por causa da interação nem mesmo às vezes os médicos e quando você olha apenas 1, 2, 3 casos você não consegue perceber esse padrão agora quando você olha uma grande quantidade você percebe só que aí a gente tem um problema complexo você imagina 2 milhões e tantos registros não é e a quantidade de coisas que as pessoas relatam e nem sempre a pessoa está tendo um problema por conta do medicamento pode ter N fatores que levam a pessoa a ter aquilo ali não é porque ela está se colocando no sistema que ela tomou esse medicamento esse medicamento e porque ela teve esses efeitos que é por causa da combinação dos medicamentos e aí a gente tem um problema complexo para resolver e nesse caso os autores partiram para a área de detecção de sinais o que que a área é essa vamos tentar entender então eu vou mostrar aqui um paralelo com as origens dessa área que é a área de detecção de sinais apesar de que a técnica que eles usaram é diferente desse exemplo que eu estou dando do radar então a ideia a detecção de sinais a área de detecção de sinais ela surgiu realmente nos radares e por que ela surgiu nessa área de radar porque você imagina que aparece lá no radar uma mancha um pontinho um sinal vamos chamar assim ou é um sinal e você quer diferenciar você quer saber se aquilo ali é alguma coisa significativa se lá é um barco que está se aproximando de você é um ruído são peixes então você precisa ter uma estratégia para diferenciar sinais reais de coisas que estão acontecendo de coisas que a gente vai chamar de fundo ou ruído ou coisas que não interessam não é e um exemplo muito bom que eu peguei desse curso aqui de detecção de sinais eu gostei muito desse exemplo ele 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 compara a detecção de sinais com você olhar um sinal imagina que você está num carro e você está tem uma neblina e você quer saber e você quer saber se o sinal está aberto e você pode passar ou não então a gente pode partir desde o extremo em que não tem neblina e você tem certeza que o sinal está verde ou que ele não está verde até o extremo em que tem tanta neblina que você fica na dúvida será que tem realmente um sinal verde ali será que está o sinal ficou verde ou não ficou verde então esse é um problema de detecção de sinal não é você quer saber o que o que você quer responder nesse problema nesse problema você quer saber se existe lá a luz verde ou seja se existe o sinal ou se não existe ok e você tem as seguintes possibilidades pode ser que exista um sinal não é e você diz olha sim tem um sinal então você acertou ou não tem o sinal e você diz não não tem o sinal nesses dois casos você mandou bem você acertou está certo mas tem todo outro espectro em que a medida que o sinal ele não fica tão claro assim pode ser que você diga que não tem o sinal aqui mas tem ou que você diga que tem o sinal mas não tem não é então você vai entender que a detecção de sinais ela lida exatamente com esse espectro né você quer decidir você quer tomar uma decisão dentro da incerteza porque nem sempre o seu sinal é tão preciso né e em que ponto você pode decidir que aquilo é de fato um sinal então isso se você levar isso para a farmáco ou vigilância que a gente chama que é a parte de medicamentos você vai entender que você pode usar o mesmo princípio não é é você quer é diferenciar o que a gente chama de efeitos não é que são que confundem não é porque muitas vezes não tem nem a ver com os medicamentos é porque o cara é tem outros problemas ou o cara está tomando é outras coisas ou porque é por causa da idade ou porque o cara fumou a vida inteira ou seja lá o que for então você quer diferenciar isso que a gente vai chamar esse ruído não é do o que é verdadeiramente um sinal que ele chama de sinais ainda não classificados porque você não sabia que ele existia e você detectou eu não vou entrar nos detalhes de como eles fizeram isso o o artigo ele ele explica isso de uma forma muito interessante até com ilustrações eu tenho um vídeo que eu explico em mais detalhes a técnica mas em linhas gerais o que eu quero dizer para vocês é que vocês vão imaginar um paralelo no que eu falei vocês vão imaginar que você tem medicamentos e você tem então nas linhas vocês estão vendo os medicamentos e nas colunas vocês tem todos os efeitos colaterais que são reportados ou sintomas vamos chamar assim tá certo e o que você quer fazer é usar a técnica de detecção de sinais para entender para diferenciar se certo é efeito colateral e aí você vai analisar os medicamentos dois a dois certo você vai fazer essa apariação de dois a dois você quer saber se aquele efeito é efetivamente resultado da combinação dos medicamentos e aí então com isso depois de ter feito isso você vai tirar interpretar e avaliar os resultados e aí tem umas coisas muito interessantes que vocês vão ver nesses artigos e na palestra dele também tá certo eles encontraram evidências e aí em um dos artigos eles mostram esses dois medicamentos que podem afetar a homeostase da glucose então você vai ver que eles conseguiram usando só essa técnica de amenação descobrir efeitos colaterais apenas analisando dados que eram desconhecidos né e no outro artigo eles acharam uma coisa ainda mais interessante que são dois outros medicamentos que tomados em conjunto né eles poderiam é aumentar o risco de arritmia espontânea e inclusive a morte e aí sim você vê que foi um achado impressionante e apenas na análise de dados e são dois medicamentos muito usados e por isso esse achado foi bem relevante então vocês olham o primeiro exemplo de como a ciência de dados ela pode ser uma coisa importante não é partindo só de dados existentes para serem usados então pra as descobertas né e finalmente isso vai gerar conhecimento não só esse conhecimento que eu mostrei pra vocês agora mas também é uma coisa que é muito usual é a publicação de bases né nesse caso eles publicaram bases abertas mostrando bases por exemplo tratadas sobre efeitos colaterais que outras pessoas podem usar pra fazer novas análises para replicar o experimento que é muito importante na ciência e assim por diante agora eu vou me deslocar para o segundo problema e no segundo problema a gente vai partir para uma outra questão o que eu quero nesse segundo problema é uma busca antiga na área de saúde entender correlação entre doenças e o seu a sua relação com certos sintomas né o fenótipo se a gente preferir dizer né da manifestação daquilo ali genes e proteínas então como é que eu é consigo perceber qual a clara relação entre as doenças todo o mecanismo das moléculas das proteínas que no corpo humano vão fazer uma função muito importante muitas vezes estão ligados com a manifestação daquela doença não é é como é que eu faço esse tipo de correlação aí eu vou pegar esse segundo artigo que é o Human Syntesis de Ant Network e a escolha desse segundo problema é porque eu quero mostrar pra vocês uma forma singular de modelar um problema e isso muitas vezes vocês não estão acostumados você muito se alguém algum de vocês já estão já está habituado em coisas na ciência não deve talvez ter ainda visto essa forma de modelar os dados que tem sido crescente a nova mas que ainda não é tão usada e essa forma como eu vou mostrar pra vocês é baseado na ideia de redes complexas eu não vou entrar em detalhes o que são redes complexas eu tenho vários vídeos detalhando isso que depois eu posso indicar pra vocês mas o princípio básico é é que cada vez mais tem se percebido tem se descoberto que as redes que muitos fenômenos do mundo real eles formam eles podem ser expressos ou podem ser interpretados nas formas de redes não é e que o comportamento dessas redes tem características comuns que a gente pode explorar quando a gente analisa os dados então a gente pode imaginar desde redes por exemplo políticas financeiras esse é um trabalho antigo como vocês estão vendo mas a gente pode pensar por exemplo a cadeia alimentar como uma rede a gente pode imaginar a colaboração de autores como redes e aqui eu estou trazendo exemplos para vocês entenderem que essa área é uma área que começa a dizer assim eu posso expressar N coisas na forma de redes e eu posso usar algoritmos que identificam coisas importantes nessas redes textos podem ser redes redes sociais que vocês já estão acostumados a ver e outras coisas assim e uma das coisas que é interessante nessa área e eu vou na conclusão desse vídeo entrar em detalhes nisso é que existe uma convergência de abordagens para tratar os problemas de redes então técnicas que você consegue usar numa área você consegue perceber que você consegue aproveitar na outra para fazer descobertas de dados então o que eles a base do problema então como eu falei é elucidar essa inter-relação entre sintomas ou que a gente vai chamar aqui de fenótipos todo o mecanismo de genes e proteínas que estão aí no meio e as doenças tá certo? Quais foram os dados que eles usaram? Como é que eles começaram? Vamos de novo seguir o pipeline então eles partiram de registros de artigos científicos então isso é uma coisa muito interessante eles analisaram 7 milhões e tantos de artigos científicos e foram buscar nesses artigos na classificação categorização desses artigos os termos das doenças e dos sintomas que eles apontavam isso é uma coisa interessante porque eu acho que vocês já devem estar familiarizados com isso mas se não estiverem chegou o momento se você pegar por exemplo o PubMed que é um site que tem muitas pesquisas na área de saúde não é? ele tem esse processo em que ele categoriza categoriza os artigos científicos conforme vocabulários estruturados o principal aí é o MESH que é o Medical Subject Readings que é um vocabulário muito importante onde você pode classificar doenças sintomas e você pode associar isso para os artigos você usa o MESH por exemplo se você quiser para fazer busca como eu estou mostrando aqui você pode selecionar os artigos mas nesse caso eles usaram o MESH para identificar quais eram as questões que estavam sendo reportadas quais eram os sintomas e quais eram as doenças que estavam sendo reportadas em cada um desses artigos tá eles também buscaram dados de outras bases não é? por exemplo tem bases que analisam a associação entre genes e doenças e eles foram coletar esses dados também para colocar na pesquisa aí entra uma parte que é como é que você então a partir dos dados que você coletou você pré-processa e transforma esses dados e nessa área de redes essa é uma parte muito bacana porque você agora vai modelar os dados e você vai pensar será que eu consigo representar esses dados como uma rede? será que eu consigo colocar ele de uma certa maneira que depois eu posso fazer uma análise das interações entre as coisas e aí depois eu tenho vídeos que você pode aprofundar isso eu analiso inclusive esse problema específico você vai pensar como você vai construir uma rede de associações que vai ser usada para análise em cima disso primeira coisa que eles fizeram foi que eles criaram uma rede que a gente chama de bipartida eles pegaram as doenças pegaram os sintomas e foram fazendo conexões e quanto mais artigos quanto mais evidências eles encontrassem daquela doença associada àquele sintoma é o que a gente chama de co-ocorrência os dois aparecem ao mesmo tempo num certo artigo mais forte você aumenta o peso dessa relação e aí depois você vai fazer um processo que a gente chama de projeção a gente então agora pegou o seguinte eu vou pegar duas doenças que tem sintoma um sintoma em comum e vou conectar as duas diretamente então eu passo a ter uma rede onde eu só tenho doenças todas elas conectadas por esses sintomas e a força da conexão entre as duas doenças é estabelecida pela força das doenças relacionadas com aquele sintoma então eu começo a ter uma rede de doenças relacionadas a partir dos sintomas comuns que elas têm aí uma outra coisa que foi feita em paralelo é que você tem uma base do que a gente chama de interação entre proteínas protein e protein interaction então você tem uma base que cataloga a interação entre dois tipos de proteínas e aí eles resolveram construir uma segunda rede paralela tá certo fazendo a mesma imaginando o seguinte olha há genes associados a uma doença A há genes associados a uma doença B tá certo e esses genes geram proteínas certo e aí a gente vai fazer agora uma rede conectando a proteína A interage com a proteína B a proteína B interage com a proteína C então você vai construir uma rede de interação entre proteínas tá certo e aí ele tá mostrando na figura que você tem ali um conjunto de proteínas pra cada doença e essas proteínas interagem entre si ok é daí você tem essa segunda rede que é a rede de interação entre proteínas e agora você imagina que eu tenho duas redes eu tenho uma rede que eu mostrei que é a rede de sintomas de doenças ligadas pelos sintomas e eu posso considerar que eu tenho uma segunda rede vamos chamar assim onde as doenças porque eu consigo pegar esse bloco de proteínas e associar uma doença né as doenças se relacionam entre si a partir da correlação das proteínas então se eu tenho aqui como vocês estão vendo uma doença A que tem um conjunto de proteínas e eu tenho uma doença B que tem um conjunto de proteínas e essas proteínas interagem então eu vou dizer que as duas doenças interagem e aí eu vou gerar uma segunda rede que é uma rede de doenças interrelacionadas pelas proteínas e isso vai gerar então uma grande rede onde as doenças são conectadas a partir dos dos sintomas e a partir das proteínas que elas compartilham e essa rede a gente está chamando de rede de sintomas e doenças o que eu faço com essa rede o que eu consigo ela é bonitinha mas o que eu consigo tirar dela e aí entra a parte de emenaração bom uma das coisas que a gente consegue usar aqui nas redes complexas que é uma coisa que também é muito interessante quando você vai trabalhar em outras áreas como a gente vai ver é que eu consigo detectar o que eu vou chamar de regiões clusterizadas comunidades ou clusters o que significa isso eu vou conseguir perceber que tem grupos que são mais interconectados entre si do que e conectados com as outras coisas e isso me dá uma informação porque isso está me mostrando que um conjunto de doenças elas se interrelacionam dentro de certos mecanismos ou de certas dinâmicas que acontecem ali no corpo da pessoa isso me dá maior compreensão sobre o funcionamento das doenças então ele vai mostrar aqui na parte de obtenção do conhecimento coisas interessantes que eles concluíram eles mostraram por exemplo que a similaridade baseada em sintomas ela tem uma forte correlação com as correlações feitas por genes associados então isso é muito importante para a gente crescer o conhecimento sobre essas doenças tá certo e a diversidade das manifestações das doenças são relacionadas com a conectividade dos padrões das proteínas então as proteínas que estão associadas a elas quanto mais conectividade elas tem mais você tem uma diversidade de manifestações da doença isso são coisas ou seja você começa agora a estudar a entender mecanismos de funcionamento de doença etc por uma outra via então esse artigo ele mostra uma outra faceta diferente da anterior você está usando agora a ciência de dados para conseguir fazer interpretações análises percepções que antes você não conseguia por outros mecanismos tá certo eu convido vocês a olhar o artigo que está citado aí nos slides que tem vale a pena vocês darem uma lida eles mostram todos esses mecanismos que eu mostrei aqui eu recomendo fortemente a leitura e aí eles mostram também uma coisa que eu gosto bastante que é a interdependência de sintomas tá certo então eles mostram por exemplo que esses sintomas que estão relacionados a ataque cardíaco tem interdependência com mecanismos homeostáticos então eles começam a usar as conclusões dessa análise de rede para entender melhor os mecanismos das coisas e finalmente como eu falei para vocês isso gera o conhecimento que eu mostrei e também eles publicam aqui eu tenho um na no meu github um exemplo onde eu peguei dados porque eles publicam os dados que eles usaram para essa pesquisa tal como na pesquisa anterior eles também fazem isso e isso é uma tendência cada vez crescente da ciência de dados tanto para que você possa replicar como eu fiz aqui o experimento que eles fizeram a análise que eles fizeram como para que você possa em cima dos dados deles construir coisas tá certo eu abri o link sem querer aqui ok e vamos para frente estamos aí conhecendo uma diversidade de problemas na área de ciência de dados agora eu quero pegar um terceiro problema em que eu vou mudar completamente o foco do que vocês estão vendo e o problema é onde está o alvo e eu vou começar com um jogo de perguntas só para você só para levantar para vocês um questionamento interessante é por exemplo tem pesquisadores que estão se perguntando o seguinte qual é a chave para você ter uma vida longa né e aí é eu gostaria que vocês tentassem estimar vocês dessem uma pausa no vídeo tentassem estimar quanto tempo vive cada um desses animais fizeram isso então vamos ver se vocês acertaram o cachorro quatro anos ou digamos o camundongo quatro anos acho que muita gente acertou o cachorro muita gente deve ter acertado porque cachorro é 29 anos o gato também não sei 38 não sei quanta gente sabia que o gato vive em média mais do que eles aí o urso polar mais ainda você está vendo que o bicho está crescendo se você comparar com o camundongo o cavalo 62 e o elefante 86 então a percepção que você está tendo é que o tempo de vida tem uma relação muito forte com o tamanho do animal só que aí você olha esse lagarto e se pergunta assim mas quanto tempo esse lagarto vive bom pela estimativa se você olhar o tamanho de um camundongo não sei o que e tal pois é mas não é ele vive de 100 a 200 anos ou mais então por que esse lagarto vive tanto e esse peixe coi esse peixe coi 200 anos como é que um peixinho desse que você vê lá num tanque não sei aonde vive tanto tempo não é água viva fala aí vai biologicamente imortal o que quer dizer isso quer dizer não é que ela é imortal mesmo porque ela pode ser comida ou ela pode sofrer um acidente mas se ela não sofrer nenhum acidente não for comida pelo processo natural ela consegue renovando todas as células dela e ela não morre e aí tem pesquisadores e esse TED Talk vale a pena assistir que é como você um experimento que essa Cynthia Kenyon fez em que ela aumentou o tempo de vida de vermes mexendo na genética aí ele tem aqui a descrição você tem esse gene chamado DAF2 e mexendo nesse gene DAF2 ela conseguiu aumentar mais do que dobrar a vida de um verme dobrar a vida de um verme quanto é que vive um verme mas se você imaginasse que você pudesse levar esse efeito claro não é tão simples como eu estou falando para um ser humano imagina o que significa dobrar a vida de um ser humano e aí está o verme é a elegans C elegans é o verme que é muito usado em pesquisas científicas e eles usaram isso a pergunta que muitos pesquisadores fazem é claro que eu estou dando um pulo gigante mas por que o cara fica pesquisando como aumentar a expectativa de vida de um verme é porque na verdade a gente sabe que na vida todos nós partimos de um ancestral comum e esses mecanismos vieram através da seleção natural chegando até nós e muitas vezes compreender a gente compartilha muitos mecanismos e compreender como isso acontece nos outros animais pode ser um caminho para compreender como nós podemos fazer isso nos seres humanos eu estou falando desse exemplo que chama mais atenção que é aumentar a expectativa de vida mas não é só isso você pode pensar para doenças etc e eu posso listar então dois caminhos para você encontrar essa correlação o que eu vou chamar o caminho semântico ou a busca de patterns ou padrões tá o caminho semântico que eu quero mostrar aqui esse é o diferencial que eu vou mostrar nessa linha de problema começa da ideia do fenótipo você tentar associar fenótipos a genes a expressão de genes então como seria se eu conseguisse construir uma base onde eu consigo catalogar genes fenótipos correlações e de tal maneira que as máquinas conseguissem interpretar esse tipo de informação então é nessa parte que eu entro na semântica é uma linha diferente na computação em que você quer expressar o conhecimento que você tem de tal maneira que as máquinas consigam ler interpretar e te ajudar a trabalhar com esse conhecimento então nesse caso a gente está interessado em fazer associações entre o código genético e a descrição e por que como eu mostrei para vocês a descoberta você consegue e a gente tem vários bancos de dados do que a gente chama de model organismos que vão de peixes a insetos a outras coisas por que? porque na pesquisa científica se usa muito associações você tenta encontrar um organismo semelhante estudar o mecanismo naquele organismo e tentar depois extrapolar isso para o ser humano aqui está mostrando um exemplo da modificação de genes que são semelhantes pelo menos nesses três no rato no ser humano e no zebrafish e as consequências no olho humano e como é que eu poderia então pegar esse tipo de conhecimento e representar de forma de modo formal um conhecimento imenso de forma que as máquinas possam ajudar e aí entra porque ciência de dados por causa da complexidade a quantidade de coisas que a gente conhece a quantidade de possíveis conexões como é que eu lido com tudo isso então você tem todo esse caminho que vai do DNA para o RNA para as proteínas para o fenótipo e você tem N escalas de representação e como é que você vai achar essa conexão então vamos começar com os dados você tem dados de todos os tipos hoje disponíveis seja dados que você pega um organismo e estuda em profundidade então você tem nessa dimensão como você tem catálogos que tem uma diversidade enorme de dados sobre seres vivos então você tem descrições e tem catálogos por exemplo você tem catálogos que catalogam bactérias que são hoje entende-se que elas são muito importantes no metabolismo humano então aqui além disso você tem por exemplo sistemas que registram o que a gente chama de model organisms então você pega organismos como bactérias como moscas como nematodes ratos o nematode é um verme aquela C. elegans é um deles fungos e aí você tem esses animais modelos que a gente chama que são profundamente estudados e hoje em dia eles fazem banco de dados então você tem banco de dados desse tipo que hoje em dia inclusive estão começando a se interligar então você tem aqui o worm base que tem vermes esse aqui é o do zebrafish que é um peixe que é usado como modelo tem o do camundongo tem esse é do camundongo eu acho esse aqui é o da mosca você tem o do rato você tem o dos fungos e você tem coisas sobre o ser humano e aí a grande questão é aqui você tem ligação entre um catálogo de microbiomas humanos tudo catalogado aí a grande questão é o seguinte tem projetos como esse intermine que começam a interligar essas coisas essas informações e aí como é que você usa isso ao seu favor bom tem uma área que depois se alguém quiser aprofundar eu vou falar muito rapidamente mas que você estuda o poder de você interligar dados por exemplo você pode imaginar vamos partir é um projeto chamado DBpedia que eu gosto sempre de usar de exemplo eles partiram da wikipedia que tinha vários textos e na wikipedia você tem as chamadas infobox que são caixinhas com links que interligam páginas tá certo e o que que eles fizeram eles por exemplo você tem uma página de paris né e aqui você tem uma infobox dizendo que ele está no país França então eles pegaram essas caixinhas de informação e eles representaram na forma de um grafo de conhecimento onde você tem cada né paris ligado ali de França que é ligado a França e começaram a transformar num grafo e começaram a interpretar por exemplo ali tinha um rótulo country então ele sabe que isso aqui é país e assim por diante e a DBpedia ela tem milhões de coisas eles conseguiram tirar a partir daí várias categorias e classificar isso automaticamente usando alguns recursos de aprendizagem de máquina etc e com isso eles começaram um projeto também além disso isso fez parte de um projeto chamado Linked Data qual é a ideia? a ideia é que você vai pegar bases de conhecimento e você vai tentar interligar com outras bases de conhecimento né formando como se fosse um grande grafo de conhecimento e a forma como você interligar isso usa pode usar um certo formalismo computacional que os computadores podem automaticamente coletar e interligar informações dessas bases então esse grafo cada bola dessa que você está vendo é uma grande base de dados por exemplo a DBpedia inteira que tem toda a Wikipedia na forma base de conhecimento é uma das bolas então vocês estão vendo que cada uma dessas bolas aqui é uma base inteira e isso com os anos foi crescendo olha quantas bases interligadas né e aí você pode imaginar é olha a quantidade de coisa quantidade de informação e você consegue como ela está formalizada de uma maneira que as máquinas conseguem processar é você imagina é que você consegue fazer programas que automaticamente conseguem entrar nessas bases interligar interligar informações e trazer resultados para vocês eu tenho inclusive vídeos mostrando como é que você consegue fazer isso então você imagina o conhecimento disponível que você tem e que as máquinas podem ajudar isso já está acontecendo na área de saúde por exemplo existe a genontology que é uma iniciativa de sistematizar o registro de genes e os seus fenótipos e usar um formalismo para associar a manifestação do genes e dos fenótipos eles usam taxonomias para catalogar os processos do corpo processos celulares etc eles tem um consórcio e eles bom depois existe o MESH que também pode ser usado e é adotado por alguns desses sistemas e existe o bioportal que tem várias ontologias na área de saúde que você pode interligar então essas são todas as iniciativas olha só quantas coisas interligadas o bioportal tem tá e quando eu digo interligadas quando eu chamo de ontologia são representações na forma de taxonomias ou representações formais que podem ser lidas por máquinas e que podem te ajudar em vários processos tá certo e aí você tem aí várias dessas coisas que são interligadas doenças genes drogas e na medida que você vai criando essas ontologias esses catálogos que interligam as coisas você vai conseguir fazer com que as máquinas elas possam fazer inferências pra você das coisas tá certo e aí você pode integrar dados né ligar essas coisas você tem várias iniciativas onde você liga coisas a coisas né o genbank tem muitas informações dessas interligadas genontology aí você tem bases como viral genomes de vírus e aí você tem bancos que ligam informações de seres de proteínas de seres humanos com aquelas de vírus tente imaginar então o potencial de interligar todas essas informações e eu quero concluir esse vídeo falando de bom eu mostrei alguns casos em que você pode explorar volumes de dados pra encontrar informação pra descobrir conhecimento eu tentei mostrar como a capacidade de você usar computadores e você ter grandes volumes de dados modifica a forma de pensar os problemas e eu queria falar pra vocês que a gente está vivendo um momento de convergência em que as as representações dos problemas elas são cada vez mais vão aproveitando o conhecimento de uma das outras por exemplo hoje em dia é muito é muito comum você pegar conhecimento e representar na forma de elementos que você pode colocar no espaço e medir distâncias e isso vai ser importante para sendexar coisas buscar coisas clusterizar coisas então você vai ver que nessa área de ciência de dados muitas vezes eu consigo fazer associações com coisas que eu consigo medir distâncias entre elas e a gente vai ver técnicas de como você faz isso por exemplo você quer e isso você já faz na ciência mas depois eu vou mostrar como a gente pode usar recursos computacionais então imagina que você pode pegar pessoas e identificar elas colocá-las num espaço usando a altura e o peso por exemplo e aí então você pode ir plotando essas pessoas nesse plano de acordo com a altura e peso e aí o que você vai perceber você vai perceber que na hora que você transforma isso em valores você pode usar técnicas computacionais ou estatísticas se você preferir para fazer análises como por exemplo classificar grupos diferentes ou clusterizar grupos diferentes dessas informações e aí você vai perceber que uma parte do cluster eram mulheres a outra parte do cluster eram homens então que isso aqui representava na verdade um cluster que você consegue inferir a partir da altura e do peso quem são os homens quem são as mulheres claro com uma certa aproximação mas para que serve se eu já sabia que eram homens e mulheres agora imagina que eu consigo colocar nesse plano em outras informações como por exemplo esse aqui é o estudo que fala disso bom mas antes de chegar nisso eu consigo pegar por exemplo eu consigo transformar imagens em valores textos em valores e aí eu consigo também colocar essas coisas num plano e medir distância entre elas eu consigo colocar por exemplo aqui ele está mostrando filmes mas que você pode categorizar um filme de acordo com gêneros e você consegue definir medidas para eles em dimensões você pode imaginar cada casinha dessas como uma dimensão você bota um se ele pertence àquela categoria e zero se ele não pertence e aí você consegue num espaço n-dimensional medir distâncias entre filmes por exemplo tá certo você pode pensar em distâncias de pessoas de acordo com os seus hábitos alimentares você pode transformar isso em valores estabelecer distâncias entre as pessoas de acordo com com os hábitos de dietas e analisar eles no espaço você pode pegar dados por exemplo sobre sobre doenças do coração e tentar usar valores como esses daqui colocar esses valores em planos e tentar analisar esses dados medir distâncias clusterizar e por exemplo prever algum algum diagnóstico ou algum sintoma e assim por diante a mesma coisa vale para câncer no seio e outras coisas sim e aí com isso você pode ter você pode desenvolver coisas como clusterização a gente vai estudar aqui você pode agrupar esses dados por categorias e tentar se perguntar o que essas categorias me dizem será que por exemplo pacientes se eu tentasse classificar eles clusterizar eles por sintomas eu consigo descobrir certas categorias ou certas características que podem emergir desses clusters você pode por exemplo tentar fazer predições fazer regressões e predições você pode classificar esses dados a mesma convergência você pode ver em outras áreas eu já tinha falado por exemplo da área lá em cima de detecção de sinais você vê que uma coisa que é usada numa área o mesmo embasamento teórico você pode usar para descobrir coisas em outras áreas e isso é bonito na ciência de dados e é isso que eu gostaria de mostrar aqui para vocês você consegue criar esse arcabouço comum de técnicas que você usa e você pode pegar uma coisa que você usou no problema A e tentar usar no problema B usando as mesmas técnicas de representação a mesma coisa em ciência de redes eu mostrei um pouco para vocês isso também está acontecendo lá você tem uma convergência de formas de abstrair o problema abordagens para resolver o problema medidas e você consegue usar ciência de redes em várias áreas por exemplo o que a gente chama de predição de link que é prever que alguma coisa vai se conectar você consegue fazer o estudo de difusão de uma doença testar a robustez de alguma coisa e você usa medidas muito semelhantes a clusterização a centralidade a influência a modularidade e aí você vai ver numa rede centralidade é uma certa medida de importância por exemplo daquilo ali dentro de um certo critério a ideia da detecção de comunidade é muito alinhada com a ideia de clusters que a gente viu lá em cima coisas se a gente pensar aqui em cima que a gente estava falando em clusterização você está tentando associar coisas que tem mais características em comum e distanciar coisas que são mais diferentes então você tenta achar coisas em clusters você pode achar motives que são padrões de conexões você pode tentar predizer links bom com tudo isso o que eu quero concluir nesse vídeo é eu dei uma passada muito rápida e isso foi proposital porque aqui a ideia é ter uma visão geral em trabalhos que são que abordam aspectos interessantes na área de ciência de dados e a mensagem que fica é a ciência de dados ela está nos trazendo a possibilidade de encontrar conhecimento de maneiras diferentes a gente agora tem acesso a uma quantidade sem precedentes de dados somente com análise dos dados que hoje estão disponíveis a gente pode descobrir muitas coisas sem nem precisar entrar no laboratório e eu acho que uma das coisas importantes é primeiro como as pessoas a criatividade com que as pessoas modelam os problemas e encontram as soluções isso é uma coisa muito bacana na ciência de dados e é por isso que eu recomendo que vocês leiam então a leitura ela vai ser importante para vocês verem como é que as pessoas selecionam os dados que elas vão analisar como é que elas organizam esses dados numa modelagem x, y, z não é ah, numa rede ou como é que elas determinam que elas vão fazer um cluster lá de esse trabalho aqui eu achei muito interessante onde, por exemplo você vai tentar modelar o problema como hábitos alimentares será que eu consigo transformar isso em métricas quem come mais verduras ou menos verduras mais frutas menos frutas mais e aí eu consigo colocar essas pessoas em planos e analisar essas pessoas não é ou tentar predizer certos comportamentos então essa beleza da forma como você modela o problema e de como é que você usa essa modelagem para encontrar todo esse trabalho que você tem de selecionar os dados todo o trabalho de combinar eles de tratar eles estatisticamente para as suas conclusões isso é muito bonito na área de ciência dos dados e também ler trabalhos ajudam a gente a ter mostrar como essas pessoas elas têm um cuidado muito grande antes de tirar conclusões porque se ao mesmo tempo essa área é muito poderosa ela pode nos levar a achar que nós podemos fazer afirmações que muitas vezes nós não tivemos os cuidados suficientes para verificar se aquilo é possível então eu termino recomendando que vocês façam uma leitura e quando vocês pensarem em resolver algum problema que vocês tentem pensar dessa forma essa aqui é a minha página a página do curso mudou na verdade tá certo ela mudou agora ela se chama datasci4health.github.io barra home essa é a nova página do curso se você quiser eu vou tentar colocar aqui links para que quem não é da disciplina possa ter acesso aos slides obrigado obrigado